Eu sei que o desejo de toda mulher é fazer com que o homem goste dela, independente se você está ficando com alguém, se você pretende conhecer alguém, o seu desejo é fisgar o coração deste danado, né? Então assista o meu vídeo que hoje eu vou te dar 4 dicas de como você deve agir para que este cara fique doidinho, apaixonado por você, encantado, um coração assim acelerado por você. Mas você precisa seguir essas 4 dicas que eu vou te dar aqui. Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino, então se você é novata, seja bem-vinda, aproveita, se inscreva, faça parte aqui da minha família. A primeira coisa, gente, que você precisa fazer para que aquele homem goste de você, no primeiro encontro, de preferência, ou seja, no primeiro encontro, ou no segundo, ou no terceiro, você precisa manter a calma. Não adianta você ir conhecer o cara, ou você estar ali conversando com ele e você ficar nervosa, transparecendo que você, sabe, aquela mão suando, você parece que você está falando com aquele ator famoso que você mais gosta, aquela pessoa que você acha a pessoa mais, assim, o príncipe da terra, sabe, e você fica, ai meu Deus do céu, e agora, como é que eu vou agir? E se ele falar alguma coisa, como é que eu vou responder? Você tem medo de conversar com a pessoa, você se sente insegura perante o homem. E não pode, você não pode agir dessa maneira, porque o que o homem quer de uma mulher? Ele quer uma mulher que seja segura, uma mulher que confia no taco dela, que sabe, que saiba responder o que ele pergunta, que agumente, que sabe, que tem respostas para as perguntas dele. Ah, vamos comer em tal lugar, o que você acha? Ah, eu não acho interessante, não gosto de comida japonesa, que tal comer um churrascão, sabe? Então, assim, aí você fica, ai, você que sabe, não sei o que, sabe, você não tem opinião, porque você tem medo de opinar, você fica nervosa. Então, não seja esse tipo de mulher. Tenha o posicionamento diante do homem, não tenha medo, porque o homem, quando vê uma mulher tremendo as perninhas diante dele, ele cai fora, sabe? Então, não seja esse calango do Nordeste, você não precisa ficar ali, se tremendo inteira. Calma, 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 porque é só um homem só. Vai com calma. E a segunda é, sabe, você sabe o que é? Você precisa, gente, de, de, sabe aquela mulher que ranzinza? Não é à toa que na maioria dos vídeos, quando a gente fala, a gente precisa, a gente fala de mulher extrovertida. Ninguém quer ficar do lado de uma mulher que seja mal-humorada, uma mulher que vê tudo, ela vê, sabe, merda. Desculpa a expressão da palavra, mas ela só vê nuvem, ela só vê coisa ruim. Não, o homem quer uma mulher que seja pra frente, ele quer uma pessoa que seja brincalhona, ele quer uma pessoa, claro, que você também precisa também ter. Tem os teus momentos ruins, todos nós temos, mas você não precisa ser essa pessoa tão negativa, não. Pelo amor de Deus, se você tá assim, vai tomar um banho de arruda, um banho de bordo, nas terças-feiras, nas quartas-feiras, na sexta, que te alivia e já te fica mais tranquila. E aí a pessoa vem com esse mau humor, esse péssimo humor, quer que arruma alguém, quem é que vai querer ficar do teu lado? Nem você mesmo te aguenta, você quer que o homem que mal te conheceu te suporte? Tenho certeza que a tua família também não te suporta. Nossa, que confundante, como é chata, sabe? Então o homem, ele quer uma mulher que seja extrovertida. Não venha com essa palavra, ai, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Então se você não mudar, ninguém vai gostar de você, tá? Lamento te informar. E a terceira dica, gente, é aquela mulher que é chaveirinho. Como chaveirinho? Chaveirinho, chaveirinho nada mais é nada menos é do que aquela pessoa que vai com todo mundo. Pegou, sai, ah, me presta a tua chave, que é a chave do teu carro, não. Pegou o carro, vai dar um rolê. Vai com tudo, você aceita tudo, sabe? Não é assim que funciona. O homem quer uma mulher de posicionamento, sabe? Ele quer uma mulher que fala, isso eu não gosto, isso eu não aceito, isso eu quero, isso tá bom pra mim, ok? Agora, ele te chama de pagode e você não gosta de pagode, tu vai. Ele fala que ele tá indo jogar bola, você não quer que ele vá, ele sabe. Digo, cara, que também vamos ter um pouquinho de controle. Mas o cara tá fazendo o tempo inteiro coisas que é do teu desagrado e você tá ali aceitando, dizendo amém, sim, senhor. Pode o quê? Tá tudo bem, eu aceito. Sabe, você não tem um posicionamento firme. O homem não gosta disso daí, você tá achando que tá sendo bom, mas não tá sendo bom. Porque ninguém gosta de gente boazinha. Por que que você acha que as pessoas ficam passando a perninha de gente boa? Porque gente boa é tirar patância retardada. E assim também nos relacionamentos, quando a mulher é muito boazinha. Então, para de dizer amém, vai dizer amém rezando pra Deus nosso senhor, tá? Não pra homem que não merece dizer amém, receber amém de mulher, não. E a quarta, pra finalizar, gente, é aquela arroz com feijão. Pelo amor de Deus, para de ser arroz com feijão. Arroz com feijão é bom, graças a Deus, a gente tem que dar glória a Deus quando a gente tem arroz com feijão pra comer e alimentar. Mas a mulher arroz com feijão é aquela que... Oi? Tá tudo bem aí com você? Oi? Não sabe puxar assunto com homem. Você precisa ter inteligência pra conversar com homem. Para com essa coisa, essa merlice. Aí fala, fica falando, mas gente, a nossa conversa não para, não sai disso. A gente não tem continuidade no nosso assunto. De manhã é um oi, bom dia. De tarde, de noite é uma boa noite. Não fica, não sai. Mas o que que você faz pra sair disso? Por acaso você vai lá no mercado, você compra uma caipa pra fazer um picadinho? Não. Não vai acrescentar. Então você precisa ter inteligência pra puxar um assunto com ele. Perguntar, e aí, como é que você tá? E aquele trabalho teu, você conseguiu fazer? Me conta um pouco mais sobre você, sabe? Usa o dia a dia dele, sabe? Tenha argumentos pra conversar com ele. Investiga a vida da pessoa. Mas também não vai ser aquela pessoa invasiva, chata demais. Porque tudo que invade demais a privacidade do outro, o outro também não gosta. Tudo com cautela, nada demais, nada de exagero. Mas ficar só no oi, tudo bem, não é bacana pra ninguém também. E também tem que tomar muito cuidado, porque tem mulheres que é tão grossa, tão grossa, que às vezes o cara tá querendo conversar com ela e ela vem com grosseria pra responder. Preste bastante atenção também na hora que você vai responder pra pessoa. Tá? Mas isso daqui eu só respondo pra quem é meu namorado. O cara tá sendo educado, tá sendo gentil pra conversar com você e você já, tipo assim, já tá pressionando ele pra ser teu namorado. Não funciona assim também, sabe? Usa sua inteligência pra conversar com a pessoa. Se a pessoa teve iniciativa pra conversar com você, responda com educação, fala Oh, que bacana, que interessante, sabe? Vai comunicando, aproveita pra criar afinidades entre vocês. Aí a pessoa perde a oportunidade pra conversar, vai lá, enche o saco do cara, o cara já fala Ih, chata. Graças a Deus que você respondeu assim, eu tô indo embora, sabe? Olha as coisas que vocês estão fazendo pra depois falar assim, mas por que que ele sumiu? Por que que não deu certo? Porque, repare o que você fez de errado. Tenho certeza que a maioria das mulheres não dão continuidade nos relacionamentos porque fazem isso. Usam de maneira errada a comunicação e o início de aproximação dos relacionamentos. Meninas, tenho certeza que vocês gostaram deste meu vídeo. Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Até o próximo vídeo, gurias. Amor e paz.